Existem muitas dúvidas para o jogo deste domingo contra o Botafogo. Uma, de maneira bem especial, preocupa mais os gremistas. O caso de Luiz Soares, que não está definido. E reuniões nas próximas horas serão determinantes para o futuro do centroavante uruguaio. A gente vai falar sobre o esquema pensado por Renato para o jogo do final de semana e as movimentações, além de uma grande novidade lá no CT. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes, bem mais divertidos. KTO.com, onde a diversão acontece. Se tu tem mais de 18 anos, dá uma passada e dá uma brincada lá na KTO, cara. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque o técnico Renato, ele tem uma grande dor de cabeça, não pode resolver, ele não é o cara que vai resolver a situação, mas ele tem uma grande dor de cabeça chamada Luizito Soares. É o cara que resolve os jogos, é o craque do time, mas é o cara que neste momento, neste momento, discute o seu futuro. E eu estou falando aqui de um futuro físico, tá? Por conta das dores no joelho do Luizito. Luizito Soares, de acordo com informações publicadas pelo El País, está discutindo com o seu médico, lá na Espanha, em Barcelona, possibilidades de tratamento. E o que vazou por meio do staff do Luizito Soares no Uruguai, é que o jogador tem duas alternativas já definidas, encaminhadas, tá? Ele está debatendo as duas opções. A primeira delas é a reconstrução da cartilagem do joelho, ou seja, um processo cirúrgico de longa recuperação, que tiraria o Luiz Soares de alguns bons meses, ou seja, comprometeria esta temporada de 2023, mas, de alguma maneira, poderia solucionar o problema das dores do Luizito. Seria uma solução, mas uma solução bem drástica, né? Uma alternativa drástica que faria o Soares perder parte desta temporada, quem sabe até, né? Um bom período, né? Um bom período, pra gente não dizer toda a temporada. Porque não dá pra afirmar toda a temporada ainda, porque seria necessário exames, uma avaliação mais aprofundada, e aí sim um posicionamento por parte do cirurgião que faria este movimento. Mas é uma alternativa pensada. O outro movimento pensado e debatido é uma solução sem a intervenção cirúrgica, utilizando o tratamento com células-tronco, que seria uma alternativa de diminuir as dores, postergar uma cirurgia, ou, quem sabe, dependendo da resposta corporal do Soares, acabar com o problema. Mas daí seria uma aposta, seria uma solução que coloca alguns pontos de interrogação na cabeça do jogador, e ele está discutindo isso com o médico. Isso antes mesmo da consulta. O objetivo do Luiz Soares é viajar para a Espanha, imediatamente, pra discutir com o seu médico, o médico da sua confiança lá na Catalunha, lá em Barcelona, o que fazer. O Grêmio não quer que o Soares vá agora, tá? E eu vou falar aqui pra vocês uma coisa que eu ouvi na Bahia. O Grêmio não quer que ele vá, porque daqui a pouco ele bate o martelo lá sobre um procedimento cirúrgico, sobre qualquer coisa do gênero, e aí, como é que fica, né? O Grêmio precisaria se organizar pra isso. O que o Grêmio tá fazendo? Conversando com o jogador, e essa é uma conversa bem dura, tá? Uma conversa tensa, pra tentar adiar o máximo possível. Nesta quinta-feira, um novo papo deve acontecer entre as partes, tá? O Grêmio tá tentando postergar, mas o Soares quer viajar imediatamente. A gente precisa dizer que o trabalho desta quinta-feira de reapresentação é muito importante. O Renato ainda não tem ideia se pode contar com o Soares para o jogo de domingo. O objetivo é que jogue, e a direção tem dado esta mensagem de maneira muito clara, inclusive nas entrevistas. O Soares terá o período de viajar, e possivelmente será depois desta rodada do final de semana, já que o jogo contra o Corinthians vai passar por uma alteração de data. O Renato, ele aguarda o Soares no treinamento, e nós também, nós profissionais de imprensa, a gente quer ver se o Soares vai treinar, se não vai treinar. Afinal de contas, é a notícia do momento, e é a dúvida, a grande dúvida no time do Grêmio, para o jogo contra o líder do Brasileirão, o líder Botafogo, nesse confronto direto. O Renato tem outras coisas a ver no treinamento, além do Soares, né? O time, a ideia, pelo menos, é que seja repetido, o Renato vai colocar força máxima, e ele pode ganhar uma alternativa por mais tempo, que é a Ferreira. O Ferreira está numa crescente de minutos, vive uma fase bem interessante nesta volta, o Renato não quer acelerar demais, o Renato quer ser bem cauteloso, porque o Ferreira já se machucou nestes períodos de transição de departamento médico para time titular, mas é um jogador que vai ganhar cada vez mais espaço, e pode ser uma arma importante diante do Botafogo. O Grêmio não terá nenhum retorno importante vindo do departamento médico, o que a gente acaba lamentando, mas a ideia é que esse mês de julho seja marcado por voltas do DM gremista, voltas como do Pedro Jeromel, daqui a pouco do próprio Pepe, lá no final do mês, o Grêmio espera por novidades, sim. Sobre o treinamento ainda, uma cara nova pode pintar por lá, eu estou falando de Turbi, e Turbi foi aprovado nos exames médicos, o Grêmio confirmará a contratação nesta quinta-feira, e aí terá a entrevista coletiva, imagino que não será na quinta, mas nas próximas horas teremos manifestações, e etc. E Turbi é um cara que chega para ser uma alternativa de velocidade, que já está fazendo ali os seus primeiros testes no CT, inclusive tirou uma foto, a foto caiu na internet, e o torcedor gremista está viralizando ela. Esse é o Iturbi preparado para o novo desafio, preparado para vestir a camisa do Grêmio, quem sabe a gente vê o Iturbi no campo, já nesta quinta-feira lá no CT. Para a gente começar a fechar o nosso diário do Grêmio Cateol, o Tricolor está encaminhando uma saída do grupo profissional, eu estou falando de Ronald Barcelos, ele que se destacou com a camisa do Caxias no Campeonato Gaúcho, foi chamado pelo Renato, fez um período de treinamento, ficou por ali, mas perdeu espaço, perdeu espaço até de maneira natural. O Ronald Barcelos está sendo emprestado ao Ipiranga, direitinho até o final do ano, e ele vai ter espaço lá de se desenvolver, e quem sabe, quem sabe convencer o Renato de trazer ele mais uma vez e ganhar uma nova oportunidade. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, e vem fazer parte do A Dupla. Mais cedo, neste vídeo que aparece aí na tela, nós falamos sobre as dificuldades do mercado de transferências, onde eu faço um raio-x do momento do Grêmio na busca por reforços. A gente se vê! Tchau, tchau!